Quando falamos de Judas Priest já pensamos em nossas mentes clássicos como Breaking the Law e Pink Killer ou um outro clássico da banda, mas sempre com Rob Halford nos vocais. Parece que é uma relação inseparável, até porque o cara é o frontman da banda. A voz é o instrumento mais perceptível para dar identidade à banda. Acontece que o Judas Priest não teve essa identidade por um período e, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre isso em mais um fragmento biográfico do Judas Priest aqui no canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos em Dolor. O primeiro é que esse vídeo é uma série onde estamos contando a história do Judas Priest. Então, fica aqui a indicação para assistir os outros capítulos. Também compilamos esses capítulos em dois vídeos de uma hora a cada. Caso você queira assistir tudo de uma vez, só sem as introduções e encerramentos que tem em cada capítulo. Bom, e um segundo recado é sobre a sua inscrição. Isso ajuda demais o canal a crescer e assim nos incentiva a continuar com este projeto. Estamos com a meta de 40 mil inscritos e conto com a sua ajuda. Bom, agora sim, chega de enrolar, prepare o santo grau e vamos nessa. O Judas Priest foi formado em 1969 em Birgman, na Inglaterra. E logo se destacou como uma das bandas pioneiras do heavy metal. A formação clássica, composta por Rob Halford nos vocais, K.K. Donnie e Glenn Tapton nas guitarras, Aion Guia no baixo e Dave Holland na bateria, trouxe ao mundo álbuns lendários como Brice Steel e Scream for Vengeance. No entanto, após o lançamento de Painkiller em 1990, a banda passou por uma fase turbulenta. Se você assistiu o capítulo anterior, onde eu falei do Painkiller, houve-se uma troca de baterista. E teve bastante influência no som da banda, só que dessa vez teve troca de vocalista. Bom, em 1992, Rob Halford deixou Judas Priest após diferenças criativas e um desejo de explorar novos projetos musicais. A saída de Halford deixou a banda sem sua voz característica e lançou incertezas sobre o futuro do grupo. Já nos anos seguintes, o Judas Priest procurou incansavelmente um substituto à altura. A solução veio de uma maneira inesperada. Um vocalista que era um grande fã da banda e que cantava em uma banda cover do Judas Priest, chamada Brice Steel. Estamos falando de Tim Heeper Owens, ou simplesmente Tim Heeper. Ele foi descoberto após ser visto em uma gravação e imediatamente impressionou os membros da banda com seu alcance vocal e presença de palco. Com o Tim Heeper a bordo, Judas Priest entrou em estúdio para gravar seu primeiro álbum em sete anos. E o primeiro sem Rob Halford. A banda adotou um som mais pesado e moderno, influenciado pela ascensão do groove metal e do thrash metal da década de 90. O disco chamado Juglator foi produzido por Glenn Tampton, que assumiu um papel central na criação das músicas e buscou explorar novas texturas e dinâmicas. A capa de Juglator foi criada para refletir a nova direção sonora da banda. O design mostra uma criatura robótica e monstruosa. Uma metáfora visual para a agressividade e intensidade do som do álbum. A arte simboliza a ameaça iminente e o caos. Temos explorados nas letras e na música. Lançado em 1997, o disco Juglator representou um período de transição e renovação para a banda, que se aventurou por um som mais moderno e agressivo. E vamos falar um pouquinho de cada faixa. Começando com a faixa título, Juglator. A faixa de abertura é um verdadeiro soco na cara, com riffs pesados e vocais ferozes de Tim Ripper. A música define o tom sombrio e violento do álbum. A segunda faixa temos a Bloodstained. Esta faixa continua a agressividade, com um groove poderoso e letras que exploram violência e controle, características que ressoam com uma nova sonoridade da banda. E na sequência temos a música Dead Meat. Essa música tem riffs esmagadores e um ritmo frenético, tornam esta faixa uma das mais intensas do álbum, destacando o novo peso que o Judas Priest trouxe nesta fase. Na quarta faixa temos a Death Row. Essa música tem uma introdução mais lenta e sinistra. Death Row explode em um ritmo acelerado e vocais rasgados, abordando temas de condenação e desesperança. A quinta faixa temos a música Decapted. Essa música, como o nome sugere, é uma faixa brutal, com letras provocativas e instrumentais, que capturam perfeitamente o caos e a agressividade. E na sexta faixa temos a música Burning Hell. Essa é uma das músicas mais memoráveis do álbum, com um início melódico que rapidamente se transforma em uma descarga de raiva e poder. A sétima faixa temos a Brain Dead. Essa música aborda a deterioração mental de forma sombria e angustiante, com um som que alterna entre momentos melódicos e explosões de peso. A oitava faixa temos a música Addupters. Essa tem um tema de abdução alienígena. Esta faixa traz um som quase futurista, mesclando metal tradicional com nuances mais modernas. A nona faixa temos a Bullet Train. Essa é uma das faixas mais rápidas do álbum, com uma energia contagiante e um refrão que destaca a habilidade vocal de Tim Rupert. E encerrando o disco temos a música Cathedral Spires. Essa música encerra o álbum com uma faixa épica de quase 10 minutos. Ela mistura melodia e peso de forma magistral, mostrando o lado mais ambicioso do Judas Priest. Após o lançamento de Duke Later, o Judas Priest embarcou em uma extensa turnê para promover o álbum. Essa turnê marcou a estreia de Tim Rupert nos palcos com a banda e foi um grande teste para ele como novo vocalista do Judas Priest. A turnê passou por diversos países, incluindo Estados Unidos, Europa e Japão, e trouxe aos fãs uma performance mais agressiva e pesada, alinhada com o som do novo álbum. Logo após, nessa época, o Judas Priest lançou duas compilações para ganhar tempo e repensar o seu futuro, com os discos The Best of Living After, lançado em 1997, e Priest Life e Harry, lançado em 1998, ambos contendo material gravado pelo Rob Halford. Mas o destaque vai para o ao vivo da turnê do novo álbum, o disco Meltdown Live. Este álbum ao vivo capturou a energia e o peso das performances ao vivo do Judas Priest durante a turnê de Duke Later. Esse disco foi a oportunidade para os fãs ouvirem Tim Rupert interpretando não apenas as faixas do novo álbum, mas também os clássicos da era Rob Halford, como Breaking the Law e Living After Midnight. O álbum recebeu elogios pela intensidade e pela adaptação de Tim Rupert aos grandes sucessos da banda. Juggie Later dividiu opiniões na época de seu lançamento. Muitos fãs sentiram falta de Rob Halford, mas reconheceram a habilidade de Tim Rupert e o esforço da banda para se reinventar. Com o tempo, Juggie Later ganhou o respeito como um álbum que ousou sair da zona de conforto do Judas Priest, trazendo uma nova era de peso e complexidade para a banda. Então é isso, espero que tenha gostado e comente a palavra RIPER só para eu saber que você chegou até aqui. E também ajuda a engajar esse vídeo e ele vai chegar para mais pessoas. Como diz o Gastão do canal KZG, estamos indo na contramão de tudo o que dá engajamento nesta plataforma e toda ajuda é bem-vinda, aliás, um salve aí para ele. Bom, eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou e tchau.